Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, gente. É o seguinte, hoje o vídeo vai ser rápido, porque eu já tô atrasado, rapaz. Eu acabei de ver essa notícia e eu não podia deixar de trazer pra vocês que é referente às novas cores da NS400. Uma moto que tá sendo muito aguardada. E olha, vou falar pra vocês, eu acho que foi o lançamento mais esperado da Abajaj esse ano. Não tem como. Eu nunca vi os indianos tão eufóricos, igual eu tô vendo agora, porque é uma moto que a proposta dela é ser mais barata, entregar muita potência. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Então vamos dar uma olhada aqui nas cores que saiu. Lembrando que esse vídeo não vai ter muita edição, ok? Não vai ter muita edição. Vai ser um vídeo mais rápido, porque eu já tô bem atrasado, já tô em cima da hora. E eu tenho que correr pro serviço, fechou? Então já se inscreva, deixa o like e comenta o que você acha da Abajaja aqui no Brasil, beleza? Mais uma vez, seguro. Corre, tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias pra dar um ar. É nóis, bora lá. Bom, cá estamos nós e vocês já estão vendo aí na telinha de vocês as quatro opções de cores da nova NS400. A gente pode ver um preto aqui, que a gente já trouxe vídeo aqui, ok? Tem a cor branca. Olha a cor branca, meus amigos. A cor branca eu gostei demais. A cor preta também é legal, mas a branca é linda, né? Tem a vermelha e tem a cinza também. A gente pode ver as motos aqui de perfil. Deixa eu ver se eu tô na frente de vocês. Não tô. Já tinha saído da frente já. Então aqui a gente já pode ver a moto de perfil. Olha só que coisa magnífica que tá essa mostra. Um disco dianteiro gigantesco. Olha o tamanho desse disco. Mas a moto é muito bonita. Não tem o que dizer, tá? Também temos aqui a foto do painel também, que remete muito bem a essa tecnologia nova que a Bajaj tá trabalhando, né? O bloco do farol agora em mais detalhes. A gente pode ver que tem uma pequena... Uma pequenina bolha aqui, por assim dizer, né? Que aumenta ainda mais essa cara, né? De Street Fighter que tá deixando na moto, tá bom? Outra coisa que dá pra ver são a respeito das fotos aqui embaixo, ó. A gente pode ver também que tem na cor preta, né? Na cor vermelha, na cor branca. Linda toda vida. Também tem essa aqui na cor cinza. Aí de perfil, cor preta, cor vermelha, cor branca. Olha a branca. Rapaz, mas a branca tá linda demais, gente. Tá linda demais a branca. Aí também tem as duas comparações. Embora que essa chumba aqui também é bonita, né? Essa chumba aqui também é bonitinha. Mas eu acho que a branca roubou a cena. A cor branca roubou a cena. Entendeu o que dizer, né? Essa cor branca tá linda demais. E vamos esperar o lançamento agora oficial. Mas olha, eu posso dizer aqui pra vocês que essa branca aqui, ó, me chamou muita atenção. Porque é uma moto diferenciada, né, meus amigos? Tem um... Olha, se eu falar pra vocês que eu tô começando a acostumar com a moto, eu acho que é a primeira vista, eu não gostei tanto assim. Mas eu já tô começando a acostumar. Por incrível que pareça. Eu fui uma das pessoas que criticou o design que eu esperava mais. Mas eu já tô acostumando com a moto. Vocês acreditam? Caramba, rapaz. Olha isso. Ficou muito bonito. Gostei demais. Vamos ver, né? Se quando vir pro Brasil, vai vir com esse colante NS aqui no tanque. E, cara, gostei, viu? Mostra muita robustez a moto. Mas comenta aí o que vocês acham. Lembrando que esse vídeo foi um vídeo rápido, tá? Peço a inscrição de vocês. Deixa o like por ser um vídeo mais rápido. Ele não vai ter muito alcance, porque ele não tem muito tempo assim. Então eu peço pra que você comente aqui embaixo. Deixa o seu like. O que você acha das novas cores da nova NS400 Tabajaj, que vai chegar abalando o mercado. Isso, ó. Pode ter certeza. Beleza? Essa moto aqui é uma das motos mais aguardadas. Depois do último vídeo que eu fiz falando a respeito dessa moto, eu vi que a aceitação da galera foi muito boa em relação a esse modelo. E tende a ser ainda melhor no futuro, ok? Então é isso. Tamo junto. Mais uma vez, peço a inscrição de vocês e paciência comigo, porque agora, olha, vou ter que sair daqui, vou ter que ir lá do outro lado, porque eu vou ter que trabalhar ainda. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!